Olá pessoas, tudo bom? Então, eu vim aqui no intuito de agradecer a vocês por todo o carinho, toda a colaboração, toda a compaixão, toda a oração, toda a atenção, todo o conforto que vocês deram pra mim e pra minha família. Porque não só na época que eu sofri o acidente, mas até então, que até hoje eu encontro pessoas na rua e me param e falam comigo que ainda estão orando por mim, pela minha recuperação. Então, quem não sabe, eu sofri um acidente em fevereiro de 2016, mais precisamente no dia 8, e esse acidente veio a lesionar a minha coluna. E atualmente é um encontro paraplástica. Mas graças a Deus, graças à amizade de vocês, ao carinho de vocês, à compaixão de vocês, eu estou bem, me recuperando a cada dia, a cada dia eu venho me recuperando, me fortalecendo. E eu estou fazendo tratamento de leopoldina, com profissionais maravilhosos, e eu agradeço a esses profissionais por tudo que tem me ajudado na minha recuperação. Só que nós chegamos a um ponto que esse tratamento já não está avançando mais. Então, bem-estar no dia a dia, mas eu tenho que buscar mais. Eu acredito, eu tenho fé, eu confio, mas eu não posso ficar só na fé, não acreditar na esperança. É como o Paulo Freire diz, esperançar, ter esperança, mas se lançar, buscar mais, não só esperar, esperança de esperar, é buscar mais coisas. Então a gente descobriu, mais precisamente meu marido descobriu, uma clínica lá em São Paulo, que chama Acreditando, que ela é referência em reabilitação. A meta principal é restabelecer os movimentos e os sentidos perdidos. Ela trabalha com elétrons, com a parte motora e com a parte neurológica, para restabelecer os movimentos perdidos e lesionários. Então, para que esse tratamento aconteça, eu necessito da ajuda de vocês. É um valor alto, é um valor alto, o custo é grande, mas a gente, infelizmente, não tem como marcar esse custo. Então, a gente está pedindo a solidariedade de vocês, para que vocês possam me ajudar a fazer esse tratamento, para que eu possa voltar a andar. Eu acredito, eu tenho fé, eu tenho esperança de que eu vou voltar a andar. Mas eu não posso ficar só na fé e na esperança. Eu tenho que me lançar, eu tenho que fazer com que isso aconteça. Isso só vai acontecer se eu fizer a minha parte, se eu fizer o tratamento. Então, eu peço a ajuda de vocês, para que vocês me ajudem a custear esse tratamento. Esse tratamento é em São Paulo. Então, eu vou ter que ir para São Paulo para fazer esse tratamento. Então, eu queria pedir a doação de vocês. Mas, assim, eu não quero sacrifício de ninguém. Eu sei que a gente está passando por um momento difícil, né, todo mundo apertado. Mas, o mínimo que vocês possam doar para mim, já é o máximo. Porque, se cada um der um pouquinho, se transforma no máximo. E a gente vai conseguir fazer esse tratamento lá em São Paulo. Então, eu quero a colaboração, o carinho e a atenção de vocês em relação a essas doações. Para que eu consiga fazer esse tratamento. Eu vou deixar a minha conta poupança da Caixa Econômica, o número aqui no vídeo. Para que vocês depositem para mim. O mínimo que vocês puderem depositar. Eu não quero o sacrifício de ninguém, não. Só a colaboração de vocês, a doação de vocês. E eu deixo aqui um doação muito obrigada. Mais uma vez, por tudo, por tudo mesmo que vocês têm feito por mim e para a minha família. Um grande abraço, um beijo em todos vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.